E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vou te dar uma dica que eu acho que vale ouro pra quem tá usando o chat GPT, quer melhorar o jeito de fazer, pra quem entrou no Mid Journey, né, que tem que ali instalar o Discord, tem um passinho a mais ali, mas também... É, o Mid Journey ele colocou uma barreirinha, né? Exato, né? Mas depois você faz duas ou três também sem bala, né? Eu fiz o teste pra explicar esse conceito que é o seguinte, cheguei no Mid Journey e falei, me desenha um gato. Cara, ele pegou uma foto, ele escolheu a cor do olho do gato era igual nas quatro imagens que ele gera, né? Então quando você pede ele gera quatro. Era o mesmo gato, a cor da pelagem era a mesma, a pelagem meio bronze assim, e os gatos estavam todos naquela mesma posição com aquela cara de gato, cara de gato, é isso. Aí eu peguei e falei assim, agora eu vou fazer um upgrade no meu prompt, porque o gato ele é o sujeito, é o objeto que eu quero que desenhe. Eu falei assim, agora eu vou dar um contexto. Aí eu escrevi, um gato no escritório, cat in the office. Agora ele me mandou quatro sugestões diferentes, não só o gato tinha uma cor diferente em cada um, mas em todos, isso eu achei legal pra quem é dono de gato, o gato tava de gravata sentado na mesa do chefe. Então assim, ele já interpretou que se tiver um gato no trabalho, ele é o chefe de cara. Então eu dei o contexto. Aí eu falei, não, agora eu quero melhorar, essa é a dica de ouro que eu quero dar. Então você dá, você tem o sujeito que é o que você quer desenhar. Você tem o contexto, que você mandou bem quando você falou aonde você queria que o buraco negro tivesse. Você deu o contexto, você não falou só black hole. Então, legal. Mas você usou a palavra mais importante, que foi, você falou evaporando? Que é o verbo. A hora que você coloca um verbo pro midjourney, e a mesma coisa vale pro chat GPT, mas é que o chat GPT você faz uma frase grande. No midjourney, quando você coloca o verbo, fica claro pra AI que você quer que ele saia do ponto A pro ponto B. Porque um verbo nada mais é do que uma ação. Fazer, comprar. Então eu coloquei o quê? Um gato andando num escritório. Aí a imagem, vamos dizer que as primeiras opções que eu tive, uma foi nota 3, a outra foi nota 5. Quando eu falei andando, a imagem foi pra 9. Aí pra dar uma última melhorada, eu acrescentei a quarta coisa que você precisa ter num prompt. Então você precisa ter o sujeito, você precisa ter o contexto, você precisa ter o verbo, e você precisa pedir o estilo. E aí eu escrevi estilo anime. Aí ele me mandou o gato com um cartoon perfeito, incrível, fantástico, um cara de anime. Então pra fazer um prompt legal, cuida dessas quatro coisas. Anotem aí, galera. Vai lá. Sujeito, contexto, verbo e estilo. Que aí os seus prompts vão gerar resultados muito mais legais. E outra coisa, o pessoal inclusive perguntou muito ontem, porque se fala que colocando em inglês, ele gera a imagem melhor. A diferença é muito grande, você escrevendo em português e em inglês. Né, Dié? No ChatGPT faz um pouco menos de diferença, porque tem muito documento texto. Mas você tem que lembrar o seguinte, como é que o MidJourney foi criado? Como é que os caras inventaram esse negócio legal pra caramba e maneiro? Eles pegaram uma base de imagens, mas não eram quaisquer imagens. Eles não pegaram uma foto que você tirou. Eles pegaram imagens com descrição. O aprendizado que o MidJourney tem é o cruzamento entre a imagem e a descrição. Só a imagem ou só a descrição não servem pra ele. Pelotando uma nave indo pra túnel. Coloquei desse jeito. Ele não fez o ET de Varginha. Ele não sacou. Então tem a ver com o palmão do sushi. Então uma coisa também nos prompts é você evitar palavras de duplo sentido. Por quê? Porque a inteligência artificial, apesar da palavra inteligência estar ali, ela não é consciente. Ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Simplesmente ela interpreta a palavra que você deu. E se na base de aprendizado dela tinha o salmão do sushi, era mais frequente do que o salmão peixe, vai vir o sushi. Ele não entende que ele colocou um pedaço de carne nadando no rio. Essa aí ficou famosa. É muito boa. O pessoal que é contra as inteligências artificial usa essa imagem aí pra bater. Então um jeito legal também, evita palavras que são sinônimos. Evita termos muito genéricos. A gente fala que a graça tá nos detalhes. Quanto mais você vai aprendendo os detalhes, melhor fica. O pessoal do Dali, porque o Mid Journey é uma que, em termos de qualidade das imagens, eu abandonei o Dali. O Mid Journey dá de mil a zero. O Dali, a gente falava Dali, viu galera? Mas o certo é Dali, viu? Mas você sabe por que é Dali, né? Tem duas brincadeiras nesse nome. Uma é do Salvador Dali, porque a ideia era de um artista. Mas a outra é do Wally, o personagem da Pixar, né? Aí eles brincaram com o Dali, porque inteligência artificial, querendo ou não, é quando você mistura as coisas, e aí virou Dali. Por isso que eu falo assim, mas é mania de Kenneth, né? De ficar falando inglês o tempo todo. Mas o Dali, ele foi uma das primeiras de imagem, né? Podemos dizer? Sim. Foi, né? Sim. Porque aí teve o Dali lá, o primeiro, aí depois teve uma atualização, que aí ele já não era mais tão simples de entrar e tudo, né? Exatamente. Quando eles atualizaram, né? E na primeira versão, eram parâmetros fixos. Isso. Então você tinha lá 10 opções de personagem, 10 opções de background, 10 opções de cores e 10 opções de estilo, né? É. Dava bastante variações, mas dava tipo 10 mil variações. É, então. E aí o pessoal bate e fala, ah, pô, mas isso aqui não tem nada a ver e tal, né? Então assim, dessas de imagem, o Dali, aí veio uma que ficou muito famosa, que foi o Stable Diffusion, Exato. Que foi a que o pessoal usou no Instagram pra caramba aí no final do ano. E o que eu falo é o seguinte, o pessoal usando, o que eles fizeram? Estão alimentando ela, né? Alimentando o monstro, exato. Ela quer isso, né? Seu rostinho tá lá. Exato. O meu não tá, porque eu não fiz. Não, e muita gente fez, né? Jogava lá as imagens e ele criava um avatarzinho usando, né? É verdade. Que é o Stable Diffusion. E vamos voltar um pouco mais no passado? Lembra uma época, agora a gente vai ter que cavucar aqui na memória, tá? Lembra uma época que saiu no Facebook o desafio dos 10 anos? Você postava uma foto sua e uma foto sua 10 anos atrás? Sim. Nunca a inteligência artificial do Facebook aprendeu tanto sobre como as pessoas envelhecem do que com aquele desafio. Então, realmente, a gente tá sempre alimentando o monstro. E no meio da pandemia teve o FaceApp, né? Que ficou famoso, né? Que a galera colocava e mandava envelhecer, né? Exatamente. Também, né? A galera... E era russo aquele lá, não era? Isso eu não lembro se era da russa, mas lembra da solução, mas não lembro de onde era. Então, e o pessoal... E eu falava isso aí, pessoal. Continuou mandando a cara. Cara, o que a inteligência... O que a inteligência artificial... E é por isso que os caras fazem um negócio tão atrativo, não é? Porque aí, pô, vai milhões de pessoas usando e alimentando. Cara, o nosso trabalho do... Vamos dizer assim, do conjunto de treinamento tá feito, né? Exatamente. Não precisamos perder tempo com isso, né? E alimentam, né? Agora, no caso da arte aí, o caso que ficou famoso foi a inteligência artificial ganhar aquele concurso, né? Muito legal. Você sabe que a minha inspiração não é que eu quero ganhar um concurso com o livro, mas a minha inspiração foi aquele concurso de fotografia. Porque o cara escreveu a fotografia no concurso, ganhou o concurso, no dia seguinte falou, então, era AI. E o que eu acho que isso tem, tira o cara da jogada, a gente nem lembra o nome dele. Eu até lembro um pouco da imagem, porque ficou realmente incrível, mas eu não lembro o nome do cara que fez isso. Mas é o marco pra mostrar o quão poderosa a ferramenta tá. E outra, né, Sergão? Desculpa te cortar, Nede, mas ia falar assim, se você viu a versão 1 do Dali, você viu a versão 2 do Dali, e você viu o Mid Journey hoje, cara, essa história tem um ano e meio. Exato. Então é a lei de Moore, tá aí. Em um ano e meio, olha o tamanho da evolução que teve isso. E o meu filho, e você fez uma brincadeira bem legal no começo, né? Você falou, ah, só nesses 30 segundos já criaram não sei quantas ferramentas. Isso é muito verdade. Isso está acontecendo, tá que nem fogo no mato seco, assim, ele está pegando numa velocidade, num trieiro. Então é uma velocidade, cara, eu sou bem entusiasta, eu gosto de testar antes de correr atrás. Está difícil de acompanhar, cara. Eu estou com uma planilhona agora com 600 ferramentas de AI, classificadas, o que cada uma faz, qual que é o link para usar. Só que assim, como é que eu testo 600 de alguma coisa? Porque cada uma delas tem que entrar, criar login, mandar um teste. 600 agora, né? Daqui a pouco... Já é 660, né? Exatamente. Bem isso, né? Mas desculpa, eu te interrompi. Então, e essa questão dele ter ganhado o prêmio, você vê que não foi de má fé, tanto que ele falou que não foi ele que fez. Porque dá, sim, porque a gente sabe que tem pessoas que podem usar a inteligência artificial e dizer, ó, foi eu que fiz. Só que não foi. Foi a inteligência artificial. Foi exatamente para mostrar do que ela é capaz. Exatamente. E é isso, e eu acho que isso, de novo, independente do prêmio, isso deixa um marco. Sim. E são esses marcos que daqui a um, dois, três anos, a gente vai lembrar. Lembra quando aquele cara ganhou aquele prêmio. Então, isso é muito importante para as pessoas irem entendendo. Porque, é claro, né, Serjão? Eu vivo inovação e tecnologia há muito tempo. Então, quando eu vejo uma coisa nova, a gente brincou mais cedo aqui, que está no buzz, que está todo mundo falando, eu já sou um pouco macaco velho para saber, olha, isso vai ter algumas fases, né? Vai ter a fase inicial quando aquilo aparece ninguém dá valor. Aí, daqui a pouco, alguém que tem uma visibilidade um pouco maior vai dizer, ó, achei um negócio bacana. Hoje em dia, é post de TikTok. Você vai ver um post de TikTok alguém falando. Aí, um monte de gente vai começar a usar o negócio, vai atingir uma super massa. Mas, depois, a galera cansa. E aí, o negócio fica mais morno. Só que essa é a parte que eu gosto. Porque, nessa hora, você separa quem só estava se divertindo de quem realmente começa a incorporar aquilo, né? Metaverso, por exemplo, que foi um tema que a gente falou bastante. Agora que está legal. Porque agora as empresas estão botando a grana, os projetos estão de pé, estão saindo as soluções, estão realmente atendendo um cliente, vendendo o produto. Aí, fica bom. Mas tem uma fase que eu chamo de fumaça, né? Quando as coisas ficam mais nubladas, está todo mundo super animado. Nossa, isso vai mudar o mundo, etc. Vai! Mas vai ser um passinho por vez. Essa que é a pegada.